Galera, para tudo, para tudo que você tá fazendo, para, para, senta, senta, que o Tom Henderson acaba de publicar uma porrada de informações novas sobre Assassin's Creed Codinome Red, e sim, nós não teremos live hoje, tá, por conta desse conteúdo aqui. Deixa pra lá a live, amanhã nós fazemos, mas isso aqui é notícia que eu preciso dar pra vocês agora ler junto, entender, e a gente poder debater. Me perdoem os que estavam esperando a live, mas amanhã nós temos, tá bom? Galera, é o seguinte, ó, o Insider Game, né, do Tom Henderson, publicou agora, 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 há oito minutos atrás, exclusivo. Exclusivo, detalhes sobre o motor gráfico, né, construção dessa base, combate, e muito mais, de Assassin's Creed Codinome Red. Oh, meu Deus do céu, tristeza, não aguento mais, eu quero ver esse jogo, vamos lá. Exclusivo, detalhes sobre o motor, construção de base, combate, e muito mais, de Assassin's Creed Codinome Red. A menos que você tenha vivido sobre uma rocha o ano passado, você saberá que Assassin's Creed Red é o próximo título principal, Assassin's Creed, a ser lançado no final do ano. Oficialmente, nós não sabemos muito, além do que o jogo se passa no Japão feudal, e vai estar conectado ao Hub Infinity, né, um launcher central pra franquia Assassin's Creed daqui pra frente. Por outro lado, vazamentos e relatórios esclareceram o que esperar, incluindo nossos próprios relatórios que revelaram o que o título terá, né, ele terá dois protagonistas, Naue e Yasuke. Hoje, eu queria me aprofundar um pouco mais na mecânica de jogo e no motor, na engine, né, do Red, porque, francamente, parece que ele está sendo construído pra uma nova era da franquia. Oh, Senhor Jesus. Oh, meu Deus do céu, galera, pra nós que estamos aí desde 2017 com a mesma engine e não aguentamos mais ver aqueles bonecão de cera. Oh, Senhor, será que é agora que o negócio vai pra frente, mano? Olha aí. Ele já viu, tá? Se vocês não estão acompanhando aqui os nossos vídeos sobre Assassin's, deixa eu já esclarecer pra vocês. O cara que escreveu essa matéria, o Tom Henderson, ele já viu o game. Chegou até ele um B-Roll, né, uma gravação do jogo, onde a galera tá no Infinity, entra no jogo, sai pro Infinity e tal, mostrando como é que tá. Então, ele já viu. O cara tem propriedade pra falar, e ele tá dizendo aqui, francamente, esse motor gráfico do Red parece que tá sendo construído pra uma nova era da franquia. Vamos lá. Pra começar, a franquia Assassin's Creed, como num todo, não está necessariamente migrando pra um novo motor, o que é verdade, né, ela tá melhorando o motor que já usa. Mas usará uma evolução substancial. Puta, mano, isso aqui me deixa tão animado. Ai, eu não quero animar tanto, porque vocês sabem o tanto que a gente sofre com Assassin's Creed e com o motor gráfico da Ubisoft. Mas vamos lá. Mas vai usar uma evolução substancial, ou seja, uma evolução braba, da chamada Unveal Pipeline. Fontes explicaram que o Unveal Pipeline permite que todos os vários estúdios de Assassin's Creed, dos quais existem muitos, e é verdade, né, a gente tem o Quebec, Montpellier, o Montreal, o Singapur, e uma porrada de outros, né, permita que todos eles trabalhem a partir de um ramo unificado, em vez de ter diferentes versões e ramos. Isso significa que daqui pra frente, Assassin's Creed vai se beneficiar visualmente das linhas de iluminação global, das linhas de iluminação global traçada por raio e da geometria virtual. Ou seja, daqui pra frente, Assassin's Creed vai ter, sim, muito Ray Tracing. Lembre-se que Ray Tracing, ele não é algo exclusivo pra reflexo, tá? Ele é usado muito em iluminação também, principalmente, eu acho que é aonde vai ser usado mais em Assassin's Creed Codinome Red, né? Bom, vamos lá. A mudança para o Unveal Pipeline significou que as equipes também tiveram que revisar completamente tudo na... Ai, meu Deus! Ah! Ah! Leiam comigo, eu não tô lendo errado, tô? A mudança para o Unveal Pipeline significa que as equipes também tiveram que revisar completamente tudo na série, incluindo animações, sistema de parkour, clima dinâmico e muito mais. Repito! Tiveram que revisar tudo na série por conta da nova engine, refazendo do zero animações, sistema de parkour... Oh, meu Deus! É o sonho? Vamos viver o sonho? Ai, caraca, mano, eu sou muito putinha de Assassin's Creed, cara. Eu não quero mostrar o meu ânimo, a minha... Mas não tem como, né, mano? Eu sou muito... Minha esposa fala, Calil, você é muito transparente, cara. Você, quando você quer... Quando você chega num lugar que você não gosta do lugar, ou quando chega uma pessoa que você não gosta da pessoa, você muda da água pro vinho, não dá pra disfarçar. E eu não sei disfarçar, velho. Eu quero, tipo assim, ler como se fosse notícia, nada opinativo. Mas não tem como, a minha cara já fica assim, ó. Tá ligado? Cara, olha isso aqui, mano. Eu vou ler só mais uma vez, tá? É a última, eu prometo. A mudança pra Unview Pipeline significou que as equipes também tiveram que revisar completamente tudo. Incluindo animações... Oh, bênção. Sistema de parkour... Oh, boy! Clima dinâmico e muito mais. Ai, meu Deus. O combate em Assassin's Creed Red foi descrito pra mim como sendo um tanto semelhante ao Valhalla, mas apresentando muito mais sangue, incluindo sangue e decapitações. Já tínhamos isso em Valhalla, né? Mas, ok. Mais sangue ainda que Valhalla. Animou, hein? Bom. O stealth também desempenha um papel importante em Red, algo semelhante a Splinter Cell. O jogador pode apagar tochas, esconder-se em grama alta e arbustos e até mesmo ficar deitado quando quiser. Deitado é novo. Deitado é novo. Pô, isso é legal, hein? Deitado. Tipo mesmo, Splinter Cell ou o próprio Breakpoint, né? Bom. Olha aí, galera. Lembra que eu falei pra vocês que eles viram? Olha aí. As filmagens, né? Os vídeos fornecidos a nós, sob a condição de que não divulgaríamos, também mostram uma grande evolução no recurso de assentamento Valhalla. Em Red, os jogadores poderão construir seu assentamento em grande estilo chamado esconderijo. Olha aí, mano. Teremos assentamento de novo. Só que dessa vez, por nome esconderijo. Algo mais focado aí, né? Na irmandade, nos ninjas, sei lá. Nossa, olha quanta informação nova. O esconderijo é onde o jogador poderá construir a sua bel vontade, armas como o arsenal, dojo, altares e muito mais. Esses edifícios também são personalizáveis, desde a possibilidade de escolher o local da construção até a possibilidade de escolher o design do telhado, o layout interno e onde você pode exibir suas armas e armaduras. Ai, mano, que inveja desse maluco, mano. É da hora os caras que tem fonte, né, mano? Olha esse vazamento, mano. Olha esse vazamento. Teremos assentamento, mano. Esconderijo, né? A mesma coisa. Eita bigorna. No geral, a franquia Assassin's Creed está dando um salto gigantesco e no nosso primeiro vislumbre será com Assassin's Creed Red, que será revelado nos próximos meses. O que você acha de todos esses detalhes? Deixe-nos saber e tal. Ai, meu Deus do céu! Galera, que louco, velho! Que louco! Esse lance dos assentamentos aqui, né, do esconderijo, é algo que a gente não estava sabendo. Isso aqui é completamente novo. O cara está falando que graficamente o negócio está dando um salto absurdo. Está dizendo que o combate lembra um pouco Valhalla, mas tem muito mais sangue e decapitações. Tudo está sendo feito do zero, incluindo as animações, o sistema, né, animações de combate, movimentar, correr. O parkour, clima dinâmico, amém. Só faltou um detalhe aqui que a gente quer muito saber e até então a gente não sabe, né? A IA, né, a IA. Uma das maiores preocupações de Assassin's Creed é a IA burra dos jogos. Espero que dessa vez eles melhorem. Qual dessas novidades te deixou mais hypado? No meu caso, todas. É, não dá para esconder mais. Eu estou hypado, eu quero ver esse jogo e fim de papo. E você, também? Comenta aí. Beijo no coração, desculpa por tirar a live de hoje, mas eu acho que esse vídeo era extremamente importante e vocês tinham que saber, beleza? Beijão, fui. Até a próxima. Tchau, tchau. Hype. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.